Música Bem-vindo ao programa Mundo de Tão. Há um programa que oferece informações importantes com o mundo que acontece durante a semana. Então, primeira notícia. Música Organização Saúde Mundial, Rússia, Banação, Rússia e Rússia, Banação e Rússia, Adota Medida Aproximação Compreensivo, Aplica Isolamento no ralo-teste-rutina ou de combate ao coronavírus. Lússia, Conferência de Nebreia-Lise e as de Nebra, Suíça, OMS, Rússia e nação Rússia, tem que adotar a abordagem abrazente ao isolamento no ralo-teste-rutina ou de combate ao coronavírus. Não ruso-teste-rutina ou de detectar caso for um. Ato elimina, não controla a epidemia. Nação roto precisa isolar, testes, tratando, submeter para testes. Caso contrário, cadeia transmissão, beleza, continua, banível, neve, que clio, não se mostro fila-fale, banheira, medida, sua distância física se elevada. O OMS continua pela abanação roto, ato implementa abordagem, compreensivo, objetivo, ato diminuir transmissão, não ato halostia, curva, né? Aproximação, né? Se salva a vida, não se for tempo, rodea, desenvolve, vacina no tratamento. A nessa nita roto atenei, primeiro teste de vacina, se inicia e relou o nenulo, a foi em sequência genética vírus, neve, compartilhada, ressuscina, e da ne, conquista incrível. E a fatem a nessa diretor executivo OMS atetem, banheira, caso balu, neve, apresenta síntomas, tem que halolalais, teste, rodea, identifica. Caso roto, né, berramoso, desconfia, tem que halol, teste, se ele não é contato, se é identificado. Cari contato, né, senti moras que apresenta síntomas, se ele precisa halol, teste, e ele não exige ampliação. Tama nação barra, como é que se dá o halol, teste, sistematicamente, para casos suspeitos roto, e ele não é macrosão, né, que se tem atrasados para a epidemia, né? O laboratório Califórnia desenvolve vacina incessão, rode contra o coronavírus. Pandemia coronavírus, né, be, continuou a espalhar nação, no região, hotu e amundu, halo, empresa farmacêutica, eslubu, que ida, ha, hu, ho, desenvolve vacina no tratamento, rode combate moras, né? Entre empresas, sirak, né, ida, macartus, terapeuti, né, be, agora, da, desenvolve, hela potência, la vacina única, incessão, rode contra o coronavírus. Empresa biotecnologia, né, serviço durante horas, ronulresingat, né, laran, não ia esperança catac, belgê, analais aprovação, rode inicia teste clínico e a Singapura, nebetir plano se realiza, e a fulang oin. Bem ir aprovado, fosse governo Singapura, empresa farmacêutica, né, se serviço muito coadministração, alimentos, no medicamentos, Estados Unidos, rode expande a distribuição. Então, se você olhar para uma imagem, se você olhar para o Google Images, e você Google, o que o coronavírus parece? Você vai ver uma espéria com espécies, e essas espécies, fabricação, né, feita, e, né, no teste se realiza em Singapura, no teste clínico, não se realiza, roto em Singapura. Aspeito único, se a minha tecnologia, né, e a potência, né, é uma barra que mais familiarizada com o tipo de vacina nebetita precisa usar. Há fãn lheu fula nida, não sei ir adicional, cá inserção da rua, da tolo, a minha objetiva, mas tem que ir vacina inserção única. Empresa nebetonia sede e a Califórnia, Estados Unidos, simo 200 dólares milhões anulou, o se Conselho de Desenvolvimento Econômico Singapura, o de serviço a muito com a Faculdade de Medicina, o se Universidade do que na Universidade Nacional Singapura, o de desenvolve no fábrica vacina potencial, né. Móloga na farmacêutica norte-americana Fijer-Inns assinou um acordo e da Rho-Bion-Tens-SE, o se Alemanha, o de co-desenvolve vacina potencial para o coronavírus, deve-se utilizar a plataforma de desenvolvimento dos medicamentos baseada em mRNA-biotens, fabricantes, nesse Há-lo, a colaboração imediatamente. Estados Unidos da América tenta ato só a centro pesquisa Ida e a Alemanha nebe-produz vacina 12 baixa contra o coronavírus. Goberno Alemanha a empresa Curivac transfere-se na centro pesquisa para os Estados Unidos. Governante, né, informa o barulho que vacina no substâncias ativas contra o coronavírus. Agora, o dao desenvolve ela e a Alemanha na Europa. Tamané, o governo alemão se apresenta contra a proposta que convence e a Alemanha e a Alemanha e a Alemanha e a Alemanha existe fases diferentes daquela vacina fone. Agora, a minha hona processo-plataforma IHNB a minha bela responde com a lei para ameaçar fone. A minha feira tecnologia era a NIA nessa maneira de acordo de fornecer solução a lei. A empresa privada na Bihonia se atue bem na Alemanha e a esperança que a vacina experimental seja pronto e a fulano no julho não se reem aprovação dos reguladores até o ralo teste para seres humanos. O governo da desenvolvedores de vacina e o financiado se coliga são inovações para a preparação da epidemia prometem se ralo produção geral para ir a teste de doses baixando o sucesso. Estados Unidos na América a ralo teste para a EMA rode protese com a TAS e COVID-19. Estados Unidos iniciou na primeira ter o teste de vacina experimental contra o coronavírus para o humano. Informação confirmada do Instituto Nacional de Saúde e o comunicado. Projeto conta o financiamento do Instituto Nacional de Alésia na doenças infecciosas e realizam o Instituto pesquisa e a Caisar permanente em Washington e a cidade excetal. Dois daquilo que o vacina não se reanara na RNA rígula e da Atos Rua Hito Nulores em Tolo se aplica para o grupo voluntário na Inhat Nulores em Lima e aceita o nome que submete para o período de teste de medicamento. Emagre que o composto é adulto saudável entre a Tinas Nulores e Nulores em Lima participa e o experimento durante a semana. O Diretor do Instituto de Alergias na Doença António Fauci explica que o vacina é seguro e eficaz que prevê a infecção que o SARS-CoV-2 saia é uma prioridade urgente à saúde pública. RNA é uma ideia de que o Hito Nulores é desenvolvida na plataforma genética que a NARANG mRNA K-MENSA 0 RNA é um ácido ribonucleico que a transferência de código genético ADN para o núcleo célula para o ribosomo no citopasma. Os cientistas conseguem desenvolver a vacina com o esforço que o pesquisador anterior com o coronavírus causado com a epidemia SARS no MERS e a TINAN HIRAC LUBAR. A vacina é uma ordem que a célula expressa proteína viral e produz resposta imune forte. O investigador se experimenta com o resultado de animal que o animal é uma primeira vez testada em seres humanos. O investigador se experimenta com o animal que o é testada com o seres humanos. O coronavírus se mora em rio 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 e a nação atos idaresi no território Síria e Hamondo. Número mortal no infectado além de ex-China, da daune Europa-Maxai epicentro para a pandemia de covid-19 em Lima. China sucesso desenvolve vacina contra a pandemia de covid-19. Ture informação do Ministério da Defesa da China, que visita a nossa agência Luzia Teden, Academia de Ciência Militar China, que lidera a nossa epidemiologista Shen Wei, sucesso desenvolve uma vacina contra o coronavírus Fong que é causada com a doença covid-19. O governo chinês autoriza uma testa para o humano, mas se dá o que indica que a gente vai iniciar a vacina. A instituição chinesa anunciou que o lançamento do teste clínico se é a rua e o fulano abril, rodeando o teste com a eficácia com a vacina que se contra o vírus refere. Ture o Ministério da Educação China e a vacina publica e a agência estatal China katak, vacina e a desenvolvemento baseado em vetor do organismo gripe e a fase de teste banimal no teste clínico se é a rua e o fulano abril com a participação da Universidade de Pequim, Xinhua, no Xiamen, no Instituição de Investigação Sera Seluc. Ia Sorin Seluc, Vice-diretor Comissão Municipal de São Paulo de São Paulo de São Paulo, afirma que a cientista chinesa Sera desenvolveu a vacina IDA que o coronavírus foi clínicamente aprovado no aplique e a Xangai. No momento, pelo menos, emana em rio um toloresse macmata e a China que causou o Sikovic no recense, não é entre rio um aluno que se aloresse mais contagiadas e resiste desde o início da pandemia. Surto em rio um detetado e a China e a fulano em dezembro que o rio um toloresse no recense, não é na dão espalha ou na abanação que se aloresse no território roto e o mundo, tamane OMS declara a situação que a pandemia número mortal é a nível mundial que o rio um toloresse número infecção que o rio um toloresse não é uma rio um toloresse que recupera o nosso vírus refere. Número mortal é a infecção além de a China e da União Europeia que o epicentro da pandemia que o coronavírus não recense. Ia India, Induista Sera, que a urina prevene o coronavírus. Grupo Inus e Nova Delhi-India realiza festa tradicional pra virar o local que a urina prevê epidemia do coronavírus. O chefe União indu considera que a urina é anímal sagrado que também há de si a urina também são a propriedade medicinais. E aí 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 E aí